Fala galera, beleza? Rodrigo Passus do canal Olha Que Fácil Tutoriais, trazendo mais um tutorial para vocês aí, um tutorial atualizado, né? Hoje eu vou ensinar vocês a como silenciar um status no WhatsApp e também já vou ensinar nesse vídeo a como voltar a ver o status silenciado Muita gente aí tá com dúvidas aí e diz que depois que silencia o status não está conseguindo ver a opção de voltar a ver o status silenciado Vou tá ensinando pra vocês agora, vamos lá? Vamos abrir aqui o WhatsApp E aí eu vou aqui no status Eu postei um status aqui recentemente no meu outro WhatsApp E aí eu vou ensinar agora a vocês a como silenciar Seguro o clique em cima do status e vai aparecer essa opção aqui, ó Silenciar as atualizações de status de... aí vai mostrar o nome do seu contato Essas novas atualizações de status de... o nome do seu contato Não aparecerão na lista de atualizações recentes Eles não ficarão em cima aqui, né? Que eles são filtrados por mais recentes Então eu vou clicar aqui, silenciar Beleza, a partir do momento que eu fiz isso, todos os status que esse contato enviar Você não vai ver aqui nas atualizações recentes Beleza, deu 24 horas, o status dele vai sumir E esse status está silenciado Ou esse contato Aí muita gente fala Depois que eu fiz isso, eu não vi mais status da pessoa Por quê? Porque ele fica lá embaixo Quando a pessoa manda um status novamente Ele fica lá embaixo, ó Mas muita gente está perguntando Onde fica? Eu não estou conseguindo ver E aí é que está a chave aqui, ó Então é uma setinha bem pequenininha no canto direito Você clica nessa setinha E aí todos os seus contatos que você silenciou Vai estar aqui Se der as 24 horas e não aparecer mais É porque a pessoa ainda não postou mais status, viu pessoal? Então tem esse detalhe também Às vezes dá coincidência da pessoa não postar mais status nesse período E você achar que deu problema Então assim, no momento que ela posta um status Você está aqui embaixo como silenciado Clicou na setinha Apareceu o status Você quer desfazer Você vai fazer o seguinte Segura o clique E aí vai aparecer a opção Reativar atualizações de status de Aí vai mostrar o nome E aí você clica em reativar Prontinho Aí ele vai aparecer aqui Novamente na atualizações recentes de status É muito simples E no método 2020 atualizado Que antigamente era diferente mesmo As escritas, as letrinhas, as palavras Aí do silenciar e reativar Beleza pessoal? Espero que tenha curtido Se inscreva no canal Olha que fácil tutoriais Muito obrigado Até a próxima Fui! Mas isso aí